E tinha um brasileiro que não gostava muito do Einstein, né? É. Não é? O nosso querido César Lattes, né? Então, ele ia nem entrar nesse mérito, mas ele falava que o Einstein era o grande enganador. Era ele que falava, era ele que falava mesmo. O Lattes foi um grande cientista, né? Sem dúvida. Mas aí ele entrou nessa pira aí, né, cara? Isso foi mais pro final da carreira dele, não foi? Foi, foi. Acho que foi mais pro final da carreira dele. E olha, quando eu comecei em 1990, no curso de Física, até naquela época eu conhecia gente que, dentro da universidade, lá falava coisas dessa natureza. Ele não é tudo isso. Gente que não acreditava no buraco negro pra explicar o que é um quasar. Era um buraco negro supermassivo que tá a distâncias cosmológicas, então, no núcleo de uma galáxia. A gente não enxerga a galáxia, mas enxerga o negócio. Falava que não, pra produzir aquela energia são necessários, sim, 100 milhões, 10 milhões de supernovas explodindo ao mesmo tempo. Eu conheci gente que falava, não, não é um buraco negro, que são 10 milhões de supernovas explodindo ao mesmo tempo. Falei, pô. Caramba, cara.